Olá pessoal estou aqui trazendo notícias importantes para vocês como não cair no pente fino na nova malha fina do governo federal é não se tem como não se tem a um público-alvo né por enquanto mas é irá ser passado um pente fino para as pessoas que recebem o auxílio emergencial que será transformado no bolsa família o pente fino não tem um público-alvo específico é dentro de um quadro de segurados do programa pode ser afetado todo e qualquer cidadão que não esteja de acordo com as regras de elegibilidade sejam elas famílias unipessoais ou não medida será baseada no cadastro único então fiquem de olho tanto pelo aplicativo do cadastro único ou dirija-se ao crais ok houve uma está previsto para iniciar em fevereiro agora essa malha fina só que isso é o que foi anunciado na verdade já começou a ser feito um levantamento pelo governo federal desde o mês de janeiro eles já estão observando todos os cadastros então em vez você pode ficar tranquilo receber janeiro receber fevereiro e quando chegar em março de repente você ir lá sacar o dinheiro e ser cortado tá porque eles estão fazendo uma exclusão na qual se pretende cortar mais ou menos 2 milhões e meio de pessoas e ainda é vigente o auxílio brasil criado na gestão do ex-presidente jair bolsonaro é pago exclusivamente a um único membro do grupo familiar o responsável titular na inscrição do cadastro único tá então essa regra limita o benefício a uma só pessoa sem considerar as condições de vida daquela bolsa família desta forma na expectativa é conseguir uma vaga no bolsa família várias pessoas criaram cadastros falsos no cadastro único indicando famílias unipessoais pessoas declararam residir sozinho é como foi é o último governo liberou para quase todo mundo entrar nesse auxílio então muita gente foi lá levou um comprovante residência onde morava sozinho tá então não houve fiscalização eles agora vão fiscalizar melhor pelos dados para ver se naquele endereço tem mais de uma pessoa cadastrada e aí a pessoa pode pode receber quem tem um aplicativo no celular tá deixa eu mostrar aqui pode aparecer uma mensagenzinha dessa aí averiguação cadastral unipessoal e são para pessoas que se declara morar sozinho aí de repente a pessoa mora na rua tal número 100 aí uma pessoa da mesma casa fez o cadastro único dizendo que também mora mora sozinho e tá naquele mesmo endereço e aí vai conflitar havendo esse conflito uma das pessoas provavelmente vão perder o benefício tá porque se é unipessoal tá dizendo a pessoa mora sozinho não tinha fiscalização e agora tá está tendo esse pente fino tá porque depois do mês de março quando eles fizerem esse levantamento então aí as pessoas que estavam aguardando receber e que não receberam serão dado prioridade para os novos cadastros para as pessoas que ainda não recebem terão prioridade e aí quem for cortado depois poderá recorrer mas isso vai demorar um pouco porque tem muita gente na fila aguardando o tempo receber tá eu já expliquei o porquê esse pente fino porque muita gente declarou morar é na mesma residência então como evitar e cair no pente fino tá se você ligar para lá eles vão dizer que tá tudo ok a mas se você corre risco e tá com medo de perder tá não perca tempo vai direto no crais da sua cidade tá leva lá os documentos necessários para o cadastro único deixa eu dizer que os documentos necessário tá certidão de nascimento certidão de casamento se for casado se for solteiro não leva certidão CPF carteira de identidade que é o RG certidão administrativa de nascimento se for indígena ou certo não de nascimento normal carteira de trabalho comprovando que você não trabalha título de eleitor ok e o seu comprovante de residência tá ok vocês façam isso bom então o que fazer para não ser cortado é como eu falei vocês vão lá no crais não ligam por telefone que eles vão dizer que tá tudo normal vocês vão lá assim mesmo a regra é para não ser cortado tá você vai lá com essa documentação vocês vão dizer que querem atualizar aí eles vão dizer mas só se atualiza com dois anos aí você vai dizer não mas tem uma nova lei federal em que tá dizendo que quem é unipessoal é tem que comparecer ao crais eles não podem negar atender vocês ok então vocês vão pedir eu quero fazer uma atualização do meu cadastro você vai pegar um comprovante de residência mas por favor não coloca endereço aonde mora outro familiar seu qual comprovante de residência aonde você mora sozinho para não bater o teu cadastro com de outra pessoa porque se bater duas pessoas três pessoas na mesma casa com certeza fatalmente o seu cadastro será cortado então corre enquanto há tempo tá tem um mês de fevereiro todinho tá porque em março provavelmente e vai começar os cortes muita gente recebeu em janeiro os dias vão receber agora em fevereiro mas em março as coisas vão ficar mais entre cheiradas tá ok então pega um comprovante de residência novo e diz olha eu quero fazer uma atualização mesmo que seja no mesmo endereço tá certo aí você pede para eles imprimir essa segunda via você vai dizer que não teve nenhuma alteração nos dados cadastrais aí vão pedir só provavelmente seu comprovante de residência vão atualizar tá que você mora sozinho e vão te dar a segunda via então aí você está estacionado está cadastrado e com certeza vai manter o seu benefício uma boa noite a todos e vamos lá fica essa dica para vocês compartilhe tá deixa o teu like comenta embaixo e se inscreve nosso canal um grande abraço Legenda Adriana Zanotto